Pensam sobre bênção sobre eles, que um dia, papá, os seus filhos reconheçam o quão grande e trabalhoso é criar um filho. Aleluia, glória, 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 glória. Aleluia, glória, glória. Aleluia, glória, glória. Sua realidade não está naquilo que você possui, ao que sabe fazer, descantei Deus com você. Você é o espelho que me reflete na igreja, não sei lá, não chora esse novo olho na minha alma, não vou. Você é o espelho que me reflete na imagem do Senhor. Glória, 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 glória. Glória, glória. Eu não sei aqui. Você desistiu Não tem que eu desistir Ele está aqui Pra que levantasse O mundo tem que ser Daí De fazer cair Dois Obrigado por isso Obrigado por isso O mundo é você Sabe virar A chuva da sua Deus adorar Sua alma é o bem E nunca Ele vencerá O eterno não consegue Esconder a marca De Jesus Existir em você O que você fez Eu deixo de fazer Algo do mundo O que eu escolhi Eu vou ser Sua realidade Não chama aquilo Que você possui O que sabe fazer Isso vai me encher De Deus por você Você é o cheiro Que eu perdi A imagem do Senhor Não chore se não Comprei pra calar O meu amor Já é uma chave Deus reconhecer O seu valor Você venciou Mas nada que não O meu amor Eu quero me ouvir Se o seu Deus Deus não vai ter Existir Ele está aqui Deve levantar Você é um esplê Que reflete E não gostar O seu amor Não chore se não O seu amor E o seu amor Não vai ter O meu amor Você é uma chave Deus reconhecer O seu valor Eu vou ser 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 A sinal de trífas é a caridade de mim A senhora que me deixou bem bonita Mãe, querida, por natureza, princípio de tudo e sinônimo de amor Mãe, és a minha companheira, conselheira, amiga, um exemplo único de amor Mãe, tu és um presente de Deus, a melhor mundo do mundo para mim Eu amo-te, te amo muito, mãe E é difícil discursar com palavras a minha gratidão por tudo o que faz e fez por mim Mãe, eu te admiro, te valorizo e me inspiro na grande mulher que você é Minha mãe querida, que orgulho eu tenho de te ter como minha mãe e de ser sua filha Amo-te muito, esta é a mensagem A sua filha é a filha que é muito amor Eu quero agradecer ao meu bom Deus, qual maravilha você é Eu peço que nós todos devemos fazer uma oração pela família Por sermos esta família que Deus nos abençoou Porque se o Deus não existisse, nós não iríamos existir E cada uma de nós tem uma missão Então vamos agradecer a esse bom Deus Orando, glorificando o seu nome Para que muitas bênçãos Deus possa derramar nas nossas vidas Glorificado seja o nome dele Oh Pai, quão maravilhoso tu és, meu Senhor Graças te dou pela vida Pai, graças te dou pela família maravilhosa que o Senhor nos recebeu O Senhor sabe que eu não sou merecedora Mas porque tu me amaste Porque tu tinhas um propósito na minha vida Ah, glória de Deus aqui, papai Não a ordem, Deus maravilhoso além de ti Pai, se peço, terá bênção sobre bênção sobre eles Que um dia, papai, os teus filhos reconheçam O quão grande e trabalhoso é criar um filho Aleluia, glória, 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 glória Te damos aqui, papai Aleluia, bendito seja o Seu nome, Senhor Louvado sejas tu, papai Abençoa cada um, pai A cada filha A cada filho A cada neto Ah, pai Continua-lhes protegendo Lhes dava graça da vida Da abundância, papai Porque só provém de ti Aleluia, glória, glória Te damos aqui, deixamos tudo ao teu cuidado Porque sabemos que grandes coisas ainda vais fazer Em nome de Jesus Amém E eu queria... Você está bem? É verdade? Dói, mas valeu a ver!